A polícia já começou a ouvir as testemunhas do atropelamento de oito pessoas em Aparecida. Um menor sobrinho do dono do veículo teria, segundo o dono do veículo, provocado o acidente. Aí a nossa equipe conversou com uma das vítimas. Bora ver a reportagem de Naira Moura na tela do Cidade. O Everton ainda sente as dores do acidente. Ele foi o mais atingido. Acabou machucando o cóccix, lombar, a bacia, joelho e pé. Mal consegue dormir e vive a base de remédios. Andou insuportável, andou muito difícil. A gente não dorme desde domingo do acidente em pé, sentado, senta, deita, levanta. É muito difícil, andou insuportável que está difícil de suportar. As imagens mostram o momento da colisão. O Chevette entra na avenida. No retorno, o motorista dá um cavalo de pau. Perde o controle e atinge oito pessoas. Em seguida, foge do local sem prestar socorro. O seu emival saiu minutos antes do acidente. Por pouco, não ficou muito ferido. Eu só não pensei. Se eu tivesse, eu tinha morrido, né? O acidente aconteceu aqui, na avenida Flamingo, no setor Colina Azul. O carro, ele fez a curva para entrar na avenida. E segundo moradores direto, veículos ou entram em alta velocidade ou dão cavalo de pau. As oito pessoas estavam esperando o almoço, bem aqui, sentado nesses bancos. Tudo foi muito rápido, mas deu para ver que eram quatro pessoas dentro do carro. Segundo o dono desse veículo, o sobrinho dele teria pegado o carro escondido do tio. Eu cheguei e o carro estava na garagem. Só que ele não estava no lugar que eu tinha colocado ele. Não estava no lugar. E eu olhei pela roda do carro, estava branco, tipo como se tivesse triscado o meio fio. E a lanterna estava quebrada, o pisca, a seta, né? E aí eu perguntei para o meu esposo o que foi que tinha acontecido, se o carro tinha saído dali. E ela falou, não, o teu sobrinho pegou o carro aí e saiu, mas falou que ia no começo e voltava. Aí agora eu saí de casa agora para ir deixar uma chave na oficina. E aí a viatura foi, viu, né? Fui encostei o carro, tranquilo. Não estava sabendo de nada. Aí ele falou, rapaz, desde domingo a gente está atrás desse carro, o GCM. Desde domingo a gente está atrás desse carro, que aconteceu um acidente, assim, assim. Ele foi mostrar os vídeos do acidente, tudinho, mostrar tudo. É sacanagem, né? E foi levou um susto? Tomei um susto aí. Até porque o susto de ser abordado, que é um normal, né? O susto de ser abordado e a notícia dessa. A polícia está investigando esse caso. O carro já foi apreendido. Além do Everton, outras duas pessoas também tiveram ferimentos por conta do atropelamento. Agora o que ele quer é justiça. Que pague pelo que ele fez. E isso não é justo estar fazendo com as pessoas, né? Notícia ao vivo de última hora. Revira a volta nesse caso. Você só acompanha no Cidade Alerta as oito pessoas atropeladas. Doutora Bruna Coelho está na investigação. Tem revira a volta? Então para tudo e vamos ver. Bom, o motorista do veículo foi encontrado ontem, nas ruas de Aparecida de Goiânia. Ele foi ouvido na delegacia e indicou uma terceira pessoa como sendo condutor desse carro no momento do acidente. Após diligências, após apuração, nós descobrimos que esse fato não procede, não há terceira pessoa. De fato, quem estava conduzindo esse veículo no momento desse fato delituoso era esse motorista que foi encontrado ontem. Após nós apurarmos os fatos, ele confessou que estava com dois amigos, que nós já ouvimos. Todos estavam numa distribuidora. E após ingerir bebida alcoólica, eles saíram pelas ruas de Aparecida. Ele estava conduzindo o veículo, perdeu o controle e atingiu essa ilha, acertando aí oito pessoas. E aí E aí